Deixei um link aí embaixo, Tom, para vocês clicarem, que é o link lá do meu curso Galinhas Lucrativas, lá eu vou mostrar para vocês como eu faturo aqui 5 dígitos Cliquem, se vocês gostarem do conteúdo, já comprem, porque vai te ajudar demais a você também ganhar dinheiro com a sua criação Qual é melhor? Galinha Sertaneja Balão ou a Gigante Negra de Jersey? Ambas têm um excelente peso, mas qual é melhor para se iniciar uma criação? Vamos descobrir hoje! Olá turma, aqui é Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bom com vocês, né? Hoje nós vamos descobrir qual é a melhor raça para se iniciar Galinha Balão ou Gigante Negra de Jersey? Vamos comparar as duas Para iniciar, vamos falar sobre um pouquinho da história da Galinha Balão Ela foi criada lá na Bahia, na cidade de Baixa Grande e Redondezas por criadores que criam uma ave de porte um pouco maior para alimentar toda a família Com isso, o que eles fizeram? Eles selecionaram aves maiores que eles tinham ali no quintal começaram a cruzar entre si e aí foi criando uma raça magnífica que é a Galinha Sertaneja Balão ou a Galinha Balão também, que é muito conhecida lá na Bahia A história da Gigante Negra de Jersey é mais ou menos parecida Ela foi criada em Nova Jersey, lá nos Estados Unidos no período anterior à guerra, início lá de século XIX para atender a demanda de produção de carne que tinha lá na época Criaram a ave também de um porte maior com um peso bem bacana para atender uma família grande buscando atender a demanda industrial de aves para atender uma quantidade grande por isso eles criaram a ave com um padrão único que conseguiam replicar com facilidade sendo assim, conseguia atender muita quantidade então a Gigante Negra já foi pensada como forma industrial e a Galinha Balão foi pensada para atender mais as pessoas ali da região mesmo, ali na Bahia A Galinha Balão foi conhecida mesmo, de verdade, esse ano de 2021 Depois que a gente mostrou essa raça para o Brasil as pessoas ficaram loucas querendo criar E uma das principais vantagens que eu vejo nessa raça é o porte enorme dela Ela é muito grande mesmo, com galos passando de um metro Isso é um pouco exagerado quando você pega um pintinho ou um franguinho ou uma galinha ou um galo, você vê que é realmente grande mesmo Então a Galinha Balão, uma das principais vantagens é o porte dela que é bem grande É bem diferenciado com galos chegando aí até 9 quilos tendo exemplos aí de criadores lá na Baixa Grande que tiveram galo nesse peso E outra vantagem que eu achei bem interessante de se criar essa raça é a beleza A gente não tem o que discutir A beleza da Galinha Balão é algo diferenciado Galinhas mil flores, pintadas, motled com cores cada uma mais bonita que a outra Então as principais vantagens são o peso e as cores e o padrão que é perfeito Outra vantagem que é muito interessante nessa raça hoje é a grande procura que tem E com isso, o aumento no preço não tem dúvida, aumentou bastante o preço dela Hoje uma Galinha Balão ela é vendida facilmente acima de 500 reais Dúzia de ovos, 500 até mil reais Galos, mil, mil e quinhentos, dois mil reais Virou uma mania nacional a Galinha Balão Com isso, os criadores todos que querem aproveitar essa alta demanda que está tendo mas, como iniciou na cidadezinha pequenininha e poucos criadores que criam não está conseguindo suprir Então creio que só lá para 2022 que vão ter mais aves aí no mercado para conseguir atender a grande procura que tem Então, outras vantagens que ela tem monta natural ela chocam os seus ovos ela é uma ave bem rústica e também é uma ave com uma resistência muito grande a doenças Por ela ser uma galinha tipicamente caipira é uma raça que ela é criada sem muitos cuidados pelas pessoas lá em baixa grande e com isso ela criou uma resistência muito grande Diferente da gigante negra de Jesse que é uma ave mais industrial Antigamente ela foi criada muito para aves de corte para ser uma ave industrial para atender a uma alta demanda Hoje, ela é uma ave mais ornamental apesar que ela também serve para fazer um melhoramento genético Ela tem um peso bem bacana Ela tem um crescimento bem rápido E a vantagem principal do gigante negro de Jesse é que ela é raça pura e ela tem um padrão sempre único Se você cruzar um galo gigante negro com a galinha gigante negra vai sair exatamente uma ave do mesmo padrão Crista, barbela, cores, peso vai ser igual Então, a galinha gigante negra de Jesse é uma ave que é raça pura e com isso ela tem um padrão único todas as aves que você tirar vão ser iguais não vai ter muita diferença Lógico que quando você cruza em qualquer raça que você tiver muitos repetindo os cruzamentos pai com filho, filho com bisneta e etc a tendência é ir diminuindo cada vez mais por isso é muito importante você buscar independente seja na galinha balão ou no gigante negro galos de fora para conseguir melhorar cada vez mais a genética aí na sua criação Uma desvantagem que eu percebi na galinha balão que nem tudo são só vantagens Uma desvantagem que para mim ela faz uma diferença grande é que ela choca os ovos Olha Rodrigo, mas ela chocar os ovos é uma coisa boa Depende Como ela choca os ovos ela vai ficar um período sem botar e para a gente que quer multiplicar cada vez mais essa ave quando a galinha está chocando ela não bota é prejuízo pois não saem os ovinhos ali para a gente poder chocar e virar mais pintinhos Então essa é uma desvantagem bem grande E um outro detalhe que é bem curioso na galinha balão e quem é criador já deve ter observado é que nasce mais machos do que fêmea Essa também pode ser uma desvantagem grande porque se você vai iniciar uma criação nascendo muitos machos e aí? A quantidade ideal para sair mais seria fêmea porque aí você consegue multiplicar mais mas a galinha balão sai muitos machos Mas mesmo na desvantagem pode ser uma vantagem já que sai já que a galinha choca você não precisa nem de chocadeira para poder chocar os ovos a galinha mesmo já consegue chocar E já que sai muitos machos você consegue vender a produção excedente para outros criadores mesmo utilizando os galos para melhoria genética na criação dele Então mesmo na desvantagem o galinha balão tem uma vantagem muito grande que é chocar os ovos e também sair muitos machos Uma desvantagem grande que eu vejo na gigante negra de Jessen é a pele dela que é uma pele mais escura que é uma galinha de cor escura pé escuro canela preta que o pessoal fala muitas pessoas não gostam dessa ave de tom preto para consumir preferem aves mais amareladas Então essa eu creio que é a principal desvantagem da gigante negra de Jessen pois ela tem um peso bacana as duas são voltadas para corte a balão como a gigante negra de Jessen as duas também são voltadas para aves ornamentais elas são magníficas quem cria gigante negra e quem cria galinha balão fica louco com as aves porque são aves de porte maior e com a beleza maravilhosa mas no caso da galinha balão em comparação a gigante negra de Jessen ela tem uma pequena vantagem por ser uma galinha mais de pele amarelada apesar que tem algumas galinhas balões que tem também a pele escura isso aí não tem no padrão dela tem que ser amarelo mas a maioria é de tom amarelo e isso leva uma pequena vantagem a galinha balão por isso pelas vantagens que a gente mostrou aqui da gigante negra e da galinha balão com certeza a galinha balão ela leva hoje uma pequena vantagem em relação a gigante negra de Jessen por ser uma ave mais nova está sendo conhecida agora não nova pelo tempo que já tem mais de 60 anos que as pessoas criam mas ela está sendo conhecida agora através do criatório Neves através lá também do Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira que divulga essa raça há já um tempo a gente conheceu esse ano e por conta desse grande boom que deu nessa raça com certeza a galinha balão está sendo uma ave muito procurada e ela leva uma vantagem por ter uma procura grande e um preço bem interessante para você iniciar por isso creio que a partir de ano que vem com certeza a galinha balão vai dar um boom muito maior do que esse ano porque outros criadores também vão começar a sua criação vão ter a galinha balão e vão conseguir atender as pessoas que estão loucas querendo essa raça em todo o Brasil espero que tenham gostado dessa comparação obrigado Tom valeu e até o próximo vídeo tchau